Presidente Nelson, nós o amamos. Minha esposa Mary e eu recentemente vimos uma camiseta com a imagem de um livro e uma mensagem na frente que dizia, livro, o dispositivo portátil original. Pensei sobre essa mensagem interessante e em como os dispositivos portáteis de todos os tipos se tornaram tão importantes. Ao refletir mais, percebi que nenhum dispositivo, nem mesmo um que seja equipado com inteligência artificial, será tão importante ou significativo quanto a orientação espiritual que vem da revelação divina. Seja em formato físico ou digital, a Bíblia Sagrada e o Livro de Mórmon, outro testemunho de Jesus Cristo oferecem orientação espiritual e ensinamentos de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Valorizamos esses livros por seu papel profundo em documentar as orientações de Deus aos profetas e aos povos antigos, além da orientação que proporcionam para a nossa vida pessoal. Combinadas com os ensinamentos dos profetas vivos, essas Escrituras Sagradas fornecem direção doutrinária para nós no mundo de hoje. Essas Escrituras são mais poderosas quando instruem, corrigem, confortam e consolam indivíduos e famílias que buscam a orientação do Senhor. As Escrituras, combinadas com a inspiração do Espírito Santo, continuam a ser a principal fonte que facilita a conversão daqueles que têm o coração quebrantado e o espírito contrito e desejam seguir Jesus Cristo. As Escrituras ajudam a construir um alicerce capaz de resistir aos constantes esforços do adversário para enfraquecer a fé. Novos conversos têm sido uma bênção e a força vital da Igreja ao longo de sua história. Vou compartilhar um exemplo que é particularmente precioso para mim. Quando eu era um jovem bispo, duas maravilhosas missionárias estavam ensinando a família de William Eldord Musman. O pai, um advogado muito competente, era advogado-chefe de uma grande corporação. Sua dedicada esposa, Janet, estava ajudando a família a se esforçar para viver uma vida mais semelhante à de Cristo. Seus extraordinários filho e filha, ambos com pouco mais de 20 anos, também estavam sendo ensinados. Todos os quatro receberam as lições e estavam frequentando a Igreja. As missionárias enfatizaram a importância da leitura do Livro de Mórmon e da oração para receber um testemunho daquela Escritura Sagrada. Surpreendentemente, a família deu em espírito de oração o Livro de Mórmon inteiro, em curto espaço de tempo. As missionárias de ala, ambas ex-presidentes da Sociedade de Socorro, acompanhavam a família às reuniões sacramentais. Perto do batismo, essa família recebeu uma série de materiais que criticavam a Igreja. Isso aconteceu antes da internet, mas eram tantos materiais que davam para encher uma grande caixa de papelão. As sisters me convidaram, sendo eu um bispo de 34 anos recém-chamado, para ajudar a responder às perguntas que estavam surgindo. Quando nos reunimos na sala de estar da família, a grande caixa com os panfletos contra a Igreja estava no centro da sala. Eu havia orado fervorosamente em preparação para aquela tarefa. Durante a oração inicial, o Espírito sussurrou-me, ele já sabe que a Igreja é verdadeira. Aquilo foi algo importante. As sisters acreditavam que o restante da família já havia obtido um testemunho. Elas não tinham certeza com relação ao Pai. Eu lhe informei imediatamente, dizendo, O Espírito me disse que você já tem um testemunho, não é verdade? Ele olhou para mim atentamente e disse que o Espírito havia confirmado a verdade do Livro de Mormon e da Igreja para ele. Eu então perguntei se realmente seria necessário falar sobre os panfletos, uma vez que eles já tinham recebido a confirmação do Espírito. O pai respondeu que não seria necessário. O resto da família concordou com sua resposta. Depois ele disse que, de fato, eu tinha uma dúvida importante. Um dos motivos pelos quais eles haviam recebido tanta literatura contrária à Igreja era o fato de terem sido membros de outra religião. Além disso, ele havia se comprometido a fazer uma grande doação para ajudar a construir uma nova capela para aquela denominação. Ele me informou que as missionárias o ensinaram sobre a importância do dízimo, o que ele aceitou com gratidão, mas se perguntava se seria errado ainda honrar o compromisso anterior de fazer aquela doação. Eu o assegurei de que manter o compromisso de fazer aquela doação seria honroso e adequado. Toda a família foi batizada. Um ano depois, eles foram selados no templo de Oakland, Califórnia. Tive o privilégio de estar presente. O filho concluiu a faculdade de Direito, passou no exame da Ordem dos Advogados dos Estados Unidos na Califórnia e imediatamente serviu uma missão fiel no Japão. Tenho observado ao longo dos anos que as gerações seguintes permaneceram fiéis no Evangelho. Tive o privilégio de oficiar no selamento de uma das netas. As conversões que estão acontecendo em nossos dias são igualmente incríveis. Em junho passado, Andy Reid, o treinador principal de futebol americano do Kansas City Chiefs e eu, com outras pessoas representando nossa fé e outras religiões, falamos em um evento multirreligioso na Riverside Church, na cidade de Nova York. O treinador Reid enfatizou sobre segundas chances e a importância de responder a convites e oportunidades, que é exatamente o que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina. Na manhã seguinte, com nossas respectivas esposas, Tammy Reid e Mary, participamos da reunião sacramental na Ala Manhattan 2. Foi uma reunião bem espiritual. Havia muitos novos conversos na congregação. Cinco membros recentemente convidados, quatro homens e um rapaz, estavam entre os membros do sacerdócio arônico que estavam distribuindo o sacramento. Tenho a satisfação de relatar que um crescimento semelhante de novos membros está acontecendo em toda a Igreja. Somos gratos pelo aumento visível daqueles que respondem a convites sagrados, mudam sua vida e aceitam a importância de seguir Jesus Cristo. Eles entram no caminho do convênio por meio da fé, do arrependimento, do batismo, da confirmação, conforme ensinado na Bíblia Sagrada e no Livro de Mórmon. Não podemos subestimar a importância das Escrituras Sagradas, tanto da conversão quanto na perseverança no Evangelho. Os profetas antigos, descritos no Livro de Mórmon, sabiam da missão de Jesus Cristo e ensinaram o Seu Evangelho. O Livro de Mórmon nos ajuda a nos aproximarmos de Deus à medida que aprendemos, compreendemos e aplicamos seus ensinamentos. O profeta Joseph Smith ensinou que um homem ou uma mulher poderia aproximar-se mais de Deus, seguindo os preceitos desse Livro, do que os de qualquer outro livro. Para saber que o Livro de Mórmon é a Palavra de Deus, precisamos lê-lo, ponderar e orar a respeito dele e então agir de acordo com seus preceitos. O profeta Moroni prometeu que Deus revelaria a verdade do Livro a nós se orássemos com um coração sincero, com real intenção e com fé em Cristo. Estudar o Livro de Mórmon é essencial para uma conversão duradoura. Ao refletirmos sobre a relação entre a Bíblia e o Livro de Mórmon como dispositivos portáteis, podemos nos perguntar, quão úteis e complementares seriam dois livros se o Senhor declarasse que eles se ajuntariam um ao outro e se tornariam um só na Tua mão? Isso foi o que o Senhor declarou a respeito da Vara de Judá, a Bíblia, e da Vara de José, o Livro de Mórmon. Em muitos aspectos significativos, o Livro de Mórmon apresenta toda a doutrina fundamental que complementa e enriquece a Bíblia. A doutrina da expiação de Jesus Cristo é um exemplo profundo disso. A Bíblia fornece um relato preciso do ministério mortal de Jesus Cristo, incluindo sua morte e ressurreição. O Livro de Mórmon é mais claro sobre a expiação de Jesus Cristo, algo que os profetas abordaram em detalhes antes de seu nascimento. O cabeçalho do capítulo 42 do Livro de Alma reflete a importância doutrinária da expiação de Jesus Cristo. A mortalidade é um período probatório que permite ao homem arrepender-se e servir a Deus. A queda trouxe a morte espiritual, física e espiritual, a toda a humanidade. A redenção advém-nos por meio do arrependimento. O próprio Deus expia os pecados do mundo. A misericórdia é para os que se arrependem. Todos os outros estão sujeitos à justiça de Deus. A misericórdia é concedida por causa da expiação. Somente os verdadeiros penitentes são salvos. O presidente Russell M. Nelson disse Prometo que, ao estudarem o Livro de Mórmon em espírito de oração todos os dias, vocês tomarão melhores decisões todos os dias. Ele também promete que, ao se aprofundarem diariamente no Livro de Mórmon, vocês serão imunizados contra os males diários. Como mencionei, fiquei impressionado com o conceito do dispositivo portátil original, o livro. No entanto, reconheço a incrível importância da internet no mundo atual. Um dispositivo portátil moderno pode fornecer as informações que, historicamente, ocupavam uma grande biblioteca. Somos gratos por vivermos em uma época como esta. Sou especialmente grato por ter livros sagrados e materiais da Igreja disponíveis digitalmente. A internet é uma ferramenta poderosa para o estudo do Evangelho. Hoje em dia, muitas pessoas compartilham escrituras com amigos usando a tecnologia. O aplicativo do Livro de Mórmon, por exemplo, é uma maneira maravilhosa de apresentar o Livro de Mórmon a amigos e pode ser facilmente compartilhado, de maneira natural e espontânea, onde quer que você esteja. Embora a internet nos traga muitas bênçãos, infelizmente, assim como os panfletos que descrevi anteriormente que criticavam a Igreja, ela também tem sido usada para criar dúvidas e minar a fé em preciosos princípios do Evangelho. Ela pode ser parte dos males diários que o Presidente Nelson mencionou. O adversário e aqueles que o ajudam, consciente ou inconscientemente, criaram na internet o equivalente àquela caixa cheia de materiais impressos que criticavam a Igreja, com a intenção de afastá-los da verdade de Deus. As questões levantadas para criar dúvidas ao longo dos anos têm sido, por incrível que pareça, muito semelhantes. Isso é particularmente verdade quando comparamos nossos dias com a década de 1960, quando eu tinha 20 anos. As Escrituras nos ensinam a usar o discernimento e a ser sábios em todas as coisas. A internet pode ser usada de maneira positiva ou de maneira destrutiva. Tanto membros antigos quanto aqueles que estão estudando o Evangelho recentemente precisam ser conscientes sobre o que estão vendo. Não se envolvam com materiais imorais, desonestos e impuros. Se o fizerem, algoritmos podem levá-los a um caminho que destrói a fé e prejudica seu progresso eterno. Vocês podem ser influenciados positiva ou negativamente. Procurem a retidão e evitem se perderem conteúdos negativos da internet e na rolagem incessante de notícias ruins. Encham a vida com ideias positivas e justas. Sejam alegres, divirtam-se, mas evitem a futilidade. Há uma diferença. A décima terceira regra de fé é um guia maravilhoso. Priorizem a imersão regular no Livro de Mormon, que trará o Espírito para a sua vida e os ajudará a discernir a verdade do erro. Meu conselho para aqueles que, de alguma forma, se desviaram do caminho do convênio, é voltar-se às Escrituras Sagradas, a orientação dos profetas, a observância religiosa em casa e a música que fortalece a fé. Toda a alma é preciosa para o Senhor. Precisamos de vocês. O Senhor precisa de vocês e vocês dele. Vocês serão sempre bem-vindos. Durante meus muitos anos de serviço na Igreja, tenho valorizado as pessoas maravilhosas que retornaram ao caminho do convênio e então serviram e abençoaram todos os que eles amavam ou pessoas com quem entraram em contato. As Escrituras Sagradas e os profetas vivos são uma das principais maneiras pelas quais um amoroso Pai Celestial disponibiliza seu plano de felicidade a todos os seus filhos. Presto-me o firme testemunho da dignidade de Jesus Cristo e da realidade de sua expiação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.